Vem com a Hanna Essa vai pra você, Alan Carnaúba Sei que cê gosta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto e não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Mas e vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ó meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ó meu menino, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta pra mim, bebê Tá tudo bem Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Dessa vez não vai ser diferente Não vai ser diferente Mas e vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ó meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ó meu menino, eu te peço, então volta Mas volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta pra mim